Fala galera, beleza? Tranquilidade aí? Vamos aqui dar um peãozinho de motoca Então galera, é o seguinte, eu coloquei esse módulo lente Pro, é uma lente extra que a GoPro disponibilizou Para você abrir um pouco mais o ângulo de visão Geralmente a gente utiliza o Superview, que é o ângulo máximo que a gente tem E agora eu coloquei esse módulo, módulo da lente Max Por quê? Porque eu queria ver a funcionalidade dele, para ver se ele é bom, se ele abre mais o campo Se eu consigo enxergar mais longe na hora da edição dos vídeos E esse módulo ele trava o horizonte também, entendeu? Não é o caso agora que eu estou utilizando, mas se você quiser gravar o vídeo na vertical Você consegue gravar ele usando a GoPro na horizontal, entendeu? Então esse é um dos benefícios E agora, agora eu coloquei aqui para gravar à noite Para ver se ele é bom aqui à noite, porque a resolução máxima dele é 2.7K É mais que suficiente, eu acredito E às vezes para quem está querendo comprar e adquirir Esse módulo Para colocar na GoPro Esse vídeo aqui está mostrando Agora é 6h20 6h20 da noite, aqui na minha cidade já escureceu E esse é o ângulo de visão que você tem, tá ligado? Acredito que esteja aparecendo parte da moto Já aproveitar que você está vendo aí Se inscreve aí no nosso canal E deixa o seu like aí no canal da Bolzã Ajuda a gente aí, galera A gente posta sempre vídeos aí de motovlog Algumas novidades E vídeos para vendas aí dentro da plataforma da Shopee E vamos que vamos, galera Vamos que vamos, por quê? Porque ainda é dia de semana Não está final de semana ainda não Fala aí o que vocês acharam aí do modo da lente Comenta aí embaixo Eu vou estar dando uma olhada aqui no espelho Vamos parar aqui mesmo Olha aí E essa aqui é Jundiaí, Avenida 9 de Julho Pra vocês verem, né? Horário de pico também, né? Deixa eu ver se não tem ninguém vindo Olha, o retrovisor da Traumf ele é bem aberto, tá ligado? Pra ficar passando os corredores aqui Ele deixa desejar um pouco Então você tem que ir, tá ligado? Dá uma puxadinha pra dentro Senão não passa, velho É, passar até passa Mas ou você leva uns riscos aí também Ou você leva o retrovisor de negro junto Aqui é o passe, hein? É, tá cada vez mais estreito, velho A galera tá com raiva de um motoqueiro, hein? Deixa eu arrumar o retrovisor Pior que ficou legal, velho Pilotar assim É bom arrumar, né, mano? Vai que É final de mês Você pega um guarda aí Que não conseguiu bater as horas extra Correta dele aí Ele vai querer Atrasar o seu lado aí também E vamos que vamos Lá em cima, ó Prefeitura Prefeitura de Jundiaí Posto Ipiranga Localiza Supermercado Taust E é isso aí, mano Vamos que vamos, né, não? A lombadinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma